O Primo, conta isso aí lá pro teu coelho. Ah, não dá, né? Ele fugiu. Ah, pode bater, pode bater, pode bater, pode bater. É teu sobrinho. Olha ele procurando quando você vai virar outsider. Ele vai lá procurar, cadê ele? Vai lá procurar, ó. Vai procurando, ó. Vamos lá, Sérgio, vai lá procurar.